Está no ar, parceirinho! É, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curtindo, comentando e se inscrevendo pra dar aquela moral pro bigode. Parceiro, o negócio é o seguinte, a lista com os zagueiros livres no mercado não está agradando ao Pedrinho, presidente do Vasco, ao Felipe, diretor técnico e também a comissão técnica, né, liderada pelo Rafael Paiva. Cara, nenhum nome está agradando, irmão. É jogador livre no mercado, aí vem, por exemplo, ontem passei pra vocês. Ah, tem o zagueiro Marcelo, estava na França, zagueiro formado na base do Santos, saiu jovem do Santos e tal. Ah, vamos ver, há 37 anos, aí esquece! Aí a comissão técnica acha que está com a idade muito avançada. Outro jogador, o Fazio, o argentino Fazio, passagem pela Roma, Tottenham, passagem pelo futebol alemão, 37 anos também, Pedrinho, junto com a comissão técnica. Não acha interessante contratar um jogador com essa idade. E aí outros jogadores que estão livres, cara, vou falar aqui, o camarones que estava no Liverpool, o Matip. Ô, irmão, caro, cara, é caro. Eu falei pra vocês ontem, o Bayern Leverkusen sondou ele, o West Ham da Inglaterra sondou ele. Como que o Vasco compete com o Euro? Não dá, irmão, não dá. Ah, bigode, mas seria muito bom contar com o zagueiro do Liverpool. Ô, irmão, é grana alta, não dá pro Vasco competir, tá? O Vasco virou SAF e o Vasco perdeu o seu investidor, irmão. Não tem grana, maluco. Não tem grana. Agora, em setembro, era pra ter um aporte de 270 milhões. O Vasco contou com isso quando começou o planejamento do ano. Lá atrás, cara, lá atrás. E esse aporte não vai surgir. E mais, e mais, o Pedrinho ainda não conseguiu um novo investidor. E não tem grana, não tem grana, cara, não tem grana. Então é muito difícil competir no mercado sem grana. E aí, com os nomes que estão livres no mercado e que não estão agradando, Pedrinho, o Vasco tá bem, né? Aproveitando que o Vasco tá bem, o Vasco tá em oitavo no Campeonato Brasileiro. O Vasco tá bem na Copa do Brasil, né? Tá nas quartas de final, ganhou o primeiro jogo, vai pro segundo jogo dependendo só de um empate pra chegar em semifinal, né? Vai em semifinais e ser um dos quatro melhores times da competição. Então o Vasco bem, o Pedrinho pode se dar ao luxo e dar uma esperada, né? De contato à base, tá? Dentro do Vasco já se fala, ó, faz o seguinte, vamos olhar pro Lincoln. O Lincoln já tá aqui. É melhor do que gastar dinheiro bobo, gastar dinheiro à toa. E eu concordo, tá? Eu concordo. Claro, eu queria a contratação de um zagueiro. Eu entendia que era uma posição muito carente no Vasco, igual você, irmão. Igual você, tá? Quando foi especulado um monte de nome de craque, eu gostei. Rafael Tolói, Mina, Pepe, Sérgio Ramos, Dória. Pô, irmão, eu fiquei doidinho. Eu sou vascarente, eu fiquei doidinho. Falei, caramba, o Vasco vai ter um craque na zaga. Acabou, irmão, esquece. Esse time não vai tomar gol mais, não. Não vai tomar mais gol. Olha o Fluminense, ontem eu falei pra vocês. Olha o Fluminense. Trouxe o Thiago Silva. Pô, depois que o cara chegou, não tomou um gol, maluco. O cara é craque da zaga. Não tomou um gol. Imagina se o Vasco tivesse conseguido trazer um cara desse. Irmão, ia ser muito tranquilo a zaga. Ia dar uma tranquilidade pra gente. Infelizmente, não conseguimos. Vamos com o que temos. João Vitor, titular absoluto, ao lado do Maicon. E aí, por exemplo, partidas como essas próximas duas, Atlético Paranaense. E Flamengo, João Vitor suspenso. Aí, irmão, conta com o Léo. Vamos motivar o Léo. É o que tem pra hoje, cara. É o que tem pra hoje, tá? A gente precisa agora, já que não vai ter contratação, é motivar os caras que estão no nosso elenco, né? Pra que eles possam jogar bola, jogar bem e ajudar o elenco do Vasco. Ó, apesar do Pedrinho ter recuado, mais um zagueiro foi oferecido, né? O zagueiro português, Pedro Mendes. Zagueiro com passagem pela seleção portuguesa, 33 anos. Zagueiro experiente. Tava no Estrela da Amadora. Agora tá sem contrato, né? Acabou o contrato dele, tá sem contrato, né? Oferecido aí ao Vasco. Outros clubes querendo ele, o Rennes da França e tal. Mas o Pedrinho pegou esse nome, ó. Rafael Paiva. Foi oferecido o zagueiro português, Pedro Mendes. Ele é esse aqui, tem essas características, tá? E a comissão técnica não concordou com essa contratação, tá? Entendeu que não era o perfil de jogador que o elenco do Vasco hoje precisa. Então o Vasco descartou a contratação do português do zagueiro Pedro Mendes, que foi oferecido. Então, irmão, esquece! Vamos com o que tem. Vamos com Michael, Léo, João Vitor, Rojas, Lincoln e o garoto Luiz Gustavo. São esses os nossos zagueiros para o restante da temporada. Vamos torcer, irmão. Vamos torcer, tá? Vamos motivar os caras que hoje estão lá. E são eles que vão vestir a camisa do Vasco. Ó, foco total, hein? Foco total na decisão de quarta-feira, dia 11 de setembro, Atlético Paranaense e Vasco. Hoje, domingão, você aí de folga, né? É, a galera... Ou até a galera bigode. Tava só na picanha aqui, pá, não sei o quê. Aquela picanhazinha, aquele negócio... Ele bebe aquele negocinho, vinhozinho, cervejinha, chopinho. É, irmão. Domingão, domingão, você se divertindo. E o elenco do Vasco treinando, focado na partida. Já falei para vocês, o Vasco espera contar com o Coutinho no banco. Espera contar também com o Pumita, que está na seleção uruguaia. Joga dia 10, está um dia antes. Espera contar também com o Jean David, que está na seleção chilena, que joga também dia 10. Os dois jogadores vão direto para Curitiba, direto para o Paraná, para encontrar o restante da equipe do Vasco. Pessoal falando sobre o Maxime. Maxime Domingues não está inscrito na Copa do Brasil. Ele vai jogar, ou melhor, poderá jogar só contra o Flamengo. Contra o Atlético Paranaense não foi inscrito. Já está inscrito, mas só estará à disposição do Rafael Paiva na partida contra o Flamengo. Falando no Flamengo, cara. O Flamengo tem alguns desfalques para essa partida contra o Vasco, próxima partida do Brasileirão. Dia 15 de setembro. Não joga o Vinha na lateral esquerda, está machucado. E aí o substituto dele, o Ayrton Lucas, está fora, suspenso. O Alcaraz foi expulso, está fora. Pedro machucado, está fora. Mas o Flamengo ainda está no mercado, trazendo os caras, irmão. Muita grana que rola lá. Estava sem lateral esquerda, contrataram o Alexandre. Ex-seleção brasileira. O jogador de seleção brasileira está chegando agora. Irmão, é para se eles gastam mesmo, irmão. Gastam mesmo. Está trazendo também para o ataque o Gonzalo Plata, o equatoriano Gonzalo Plata. Inclusive, foi oferecido também ao Vasco. O Vasco não teve grana para trazer. O rival teve. O rival está trazendo. Mas a gente pode ter aí mais essa novidade do Flamengo na partida contra o Vasco. Olha, o pessoal perguntando sobre Brasileirão 2025. Quem vai transmitir os jogos do Vasco, cara? Está uma bagunça isso aí, hein? A Libra está vendendo para Globo, Esporte TV, Premier. A Liga Forte Brasil, que é a liga que o Vasco está, vendeu para Record e YouTube, que deve ser transmitido aberto pela Gazete TV, e para M-Video. Irmão, vai ser difícil o Brasileirão, hein? Vai ter canal, aquela loucura. Quando formando do Vasco, aí vai estar na Record, vai estar na Gazete TV e vai estar na Prime Video. Quando não formando, Vasco joga fora. E aí vai estar na Globo, Esporte TV, Premier. Vai ser essa loucura. Irmão, eu queria que você comentasse aqui sobre essa questão do Pedrinho desistir da contratação do zagueiro porque não agradou os nomes que estão livres no mercado. Concorda com a oposição do presidente do Vasco? Acha que o Lincoln, o Luiz Gustavo e os jogadores que estão lá dão conta de levar a temporada até o final, ajudar o Vasco aí? Já que o Vasco está bem, precisa ou não? Na sua opinião, irmão, na sua opinião, você concorda? Já que o Vasco está bem, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil, pode dar essa recuada com relação à contratação? Concorda com o posicionamento do presidente do Vasco? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode, eu estou indo nessa, tá? Valeu? Saudações, vascaínas. E aí você curte o vídeo e se inscreve no canal. E aí você curte o vídeo e se inscreve no canal. E aí você curte o vídeo e se inscreve no canal. E aí você curte o vídeo e se inscreve no canal. E aí você curte o vídeo e se inscreve no canal.